Música Diversos assuntos estiveram em pauta durante a sessão ordinária desta quarta-feira, entre eles as dificuldades encontradas por moradores remanescentes do Parque Nacional Serra do Itajaí. O tema foi levado à tribuna pelo deputado Ricardo Alba, do PSL. Segundo o parlamentar, o parque foi criado em 2004, mas até hoje nem todas as propriedades foram indenizadas e ainda há moradores no local. Ele relatou que proprietários têm recebido multas de até R$ 11 mil por simplesmente acessar suas residências. Por esse motivo, o parlamentar apresentou uma moção de apelo ao governo federal e ao Instituto Chico Mendes, que administra o parque. Eu estou fazendo uma moção de apelo ao governo federal, endereçada ao presidente da república, peço aqui a aprovação dos nobres colegas nessa moção de apelo, vou ler aqui, apela ao presidente da república e ao presidente do Instituto Chico Mendes, de conservação da biodiversidade e semibio, para que seja concedido trânsito livre aos moradores remanescentes do Parque Nacional da Serra do Itajaí, localizado no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Proibir ou multar o morador por acessar a sua propriedade, que não foi indenizada. Isso é um abuso, é um desrespeito, é uma humilhação e a truculência do ICMBio está passando por todos os limites do aceitável. Fiscalizar é uma coisa, ser autoritário, truculento e abusivo é completamente diferente. O deputado padre Pedro Baldiceira, do PT, chamou a atenção para as dificuldades econômicas enfrentadas pelos produtores rurais do oeste do estado, especialmente os de laticínios. Segundo o parlamentar, eles sofrem com o aumento progressivo nos custos de produção, sem a devida compensação no valor recebido pelos produtos. Padre Pedro lembrou ainda que os produtores de leite ainda enfrentam os efeitos da estiagem, que castigou a região no ano passado. Por isso, ele fez um apelo aos governos estadual e federal. Precisamos atender com urgência as indicações de hidrólogos e pesquisadores de pensar no armazenamento e reaproveitamento da água, na fiscalização e no regramento para abertura e fechamento de postos artesianos. Já o deputado Márcio Machado, do PL, usou a tribuna para criticar o governo do estado pelo veto ao projeto de lei aprovado pelo parlamento no ano passado, que cria o programa catarinense de parcelamentos de débitos fiscais. A iniciativa garantia a regularização de débitos relativos à ICMS, ITC-MD, IPVA e substituição tributária, que tenham ocorrido até 30 de setembro de 2020, devido à crise provocada pela pandemia. O deputado defendeu a derrubada do veto pelo parlamento para que a medida entre em vigor. Não é possível que, na hora que as pessoas precisam, que a hora que as pessoas necessitam de uma mão amiga do estado, o estado diz o seguinte, não, te vira. E não é assim que funciona. As pessoas estão esperando esse projeto que a gente possa realmente fazer valer através de uma promulgação da mesa diretora. Uma vez que ele foi vetado, precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça e ali derrubar o veto para que a gente possa aprovar aqui e fazer valer o direito das pessoas.